Opa, compadre! Opa, comadre! Compadre, eu queria te pedir uma ajuda porque a filha de casa tá entupida e meu marido viajou. Tu não pode me dar uma ajuda nenhuma, não? Será que tanto que se re-conversa com essa Josefa? Ah, eu vou descobrir. Ah, comadre, você é simples demais, só pegar qualquer coisinha e ficar grosendo que diz então pro buraco. Ah, então tá certo, então mais tarde o compadre tá assim em casa pra dar um jeito no buraco, viu, compadre? Tá certo, mais tarde eu apareço lá, esse acumadre gosta de brincar. Ah, mas eu peço isso mesmo, quer dizer que pro meu buraco essa peça não funciona, Mas puta, a rua tá funcionando, ah, ele me paga! Nossa, mulher, por que tu tá volto a minha esposa fora? Eu não quero te respeitar de ouro na minha frente! O que foi te ouvir, mulher? Tinta pergunta de ser vergonha, eu escutei, só conversa tanto tempo com a Josefa na frente da porta. Não, mulher, você escutou errado! Não quero saber de nada, como é que você tem caralho de fazer isso comigo? Caralho, mulher, deixa eu me explicar! Eu não quero explicar todos os sistemas da minha frente! Não, eu vou lhe falar, mulher, não é isso que você tá pensando, deixa eu lhe explicar! Que suma da minha frente! Uma condenação!